O Apoia.se é uma campanha de apoio que você tem acesso a todos os conteúdos que a gente vê lá na Twitch que não vem aqui pro canal. Mesmo a gente postando 3 vídeos por dia, muita coisa não consegue chegar aqui no YouTube. Então essa é a forma que você tem de acompanhar os conteúdos que a gente faz lá na Twitch. Se você puder me apoiar, vai me ajudar muito. Mas caso você não prefira, você pode conferir esses e outros conteúdos gratuitos aqui no YouTube. E claro, as nossas lives lá na Twitch. Tamo junto! E aí a gente tem o react de uma música que nós já ouvimos, né? Inclusive o react do álbum da Sumi tá lá no nosso canal de cortes. Só que ela prometeu lançar essa MV, o que é bom, né? Como ela mesmo disse no programa próprio dela de entrevistas, que ela chamou a Cheon do Twice, grandes amigas elas, né? Pô, o comeback dela é raro, né? Ela só volta a cada 2 anos, então tem que ser especial. E está sendo especial, gostei bastante desse álbum. Eu acho que eu finalmente me rendi a Sumi e DM, que sempre foi, né? Há anos assim. E... Indo com a cabeça pra isso, eu aproveitei, tenho aproveitado ao máximo, né? Os stages estão maravilhosos, ela é muito divertida. Sumi e seu harém aí de mulheres, né? Ela... Abraçando, beijando todas as mulheres possíveis que ela puder no K-pop. Isso é tudo muito engraçado. Ela atascou um beijão na Riuna, né? Inclusive, esse programa a gente assistiu ontem na live, eu mando a proposta, está muito bom. Vale a pena assistir, né? Esse Yezor Hot dela. E agora, go, go, gold, né? Um... Homem vizinho. Se você gostou de Fast Forward, tem que ficar recomendação do álbum, né? Ele é bem na mesma vibe. Nichezinho, o rapzão. Tá na letra pela primeira vez. Bonita, é mi vida. Você é mi vida da Black Label, são bonitas. Caralho. Essa parte, tudo pode, tá? Não tinha me atentado na primeira vez, que a música é mó. Trepezinho, né? Trepezinho. Forte. Caralho, bonita ela ruiva, tá? Para os fãs da Somi Loira. Vocês não aceitariam uma Somi Ruiva, não? Sair um pouquinho do louro? Não? Caralho, sou o único que não sou o maior fã do mundo da Somi Loira, né? Se você puder, o que você tem? Ô, tem favor! Não? O estúdio, os aparelhos. Usou no stage, usou em todo que é lugar. Passou a minha muito pica, não tem? Moleque, o challengezinho de Fast Forward é difícil pra caralho, mano. Você comeu lá fazendo com a rapaziada? Caralho, imagina a Somi chegar pra você, tá ligado? Te chamar pra dançar um Fast Forward. Você não sabe se fica mais nervoso porque tá sumindo a sua frente ou porque você vai fazer uma coreografia extremamente difícil. Não pode passar vergonha, velho. A The Black Libre vim enxergar isso aqui, né? Que a Somi poderia lhe enriquecer. Pô, dona Jay-Z, também conhecida como minha mãe, ficaria muito feliz se tu deixasse o like aqui antes de sair. Tem como fazer esse agrado? Tá ligado? Vamos lá.